Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sejam bem-vindas no meu canal. Eu já peço, se você não for inscrita, se inscreve se estiver gostando do canal. Meninas, hoje é terça-feira, eu tô fazendo reeducação alimentar. Vou mostrar pra vocês um pouco da minha reeducação alimentar, tá? E eu vou tentar colocar no canal mais isso, pra me incentivar também, também pra ajudar, né? Pra quem estiver também fazendo reeducação aí, pode me dar as dicas também. E eu vou começar a fazer isso mesmo, reeducação alimentar. Aí eu vou fazer um cafezinho pra gente tomar café. E também eu vou fazer um chá, que eu vi na internet. Um chá de maçã, canela, cravo e chá verde, que ajuda a emagrecer, tá? E eu também fazendo exercício. Eu vi que ajudou muito fazendo exercício. Se o Miguel tá ali sentadinho, acordou amanhã. Eu percebi que ajudou muito fazendo exercício. Tô toda quebrada. Ontem eu fico toda quebrada. Toda, toda, toda. E é isso. Bom dia, meu amor. Bom dia. Meninas, eu vou colocar um cafezinho no fogo, tá? Eu mido na garrafa, tá? Vamos desperdiçar. Isso aí pra mim? Café? E eu mido na garrafa pra mim tá fazendo. Aí, vou colocar o café no fogo, mas também eu vou fazer o chá. Pra mim tá tomando o longo do dia. Pra mim tem que ter o café de manhã, tá? E aí, também, por favor, eu vou botar feijão no fogo. Botar feijão no fogo. Porque eu fui trabalhar. Eu trabalho de 12 às 8. É, é da 12 às 8. Mas eu saio de casa. Eu saio de casa... Tenho que sair de casa uma hora. Meninas, mas eu percebi que eu emagreci um pouco. Porque sabe, eu já tava apertadinha como ela tá. Eu não tô me pesando. Eu fico frustrada. Se eu me pesar, eu fico frustrada. Eu tô evitando se pesar, tá? Aí, eu vou fazer o chá. Levando pra empresa pra não tá tomando lá, tá? Bebendo. Eu vou preparar o chá. Vou mostrar pra vocês o que vai precisar. Meninas. Meninas, pra fazer o nosso chá, né? Que diz que emagrece, ajuda a retenção de líquido. Eu vou precisar de 700ml de água. Você pode usar um líquido, tá? E aí, a gente também vai usar cravo. Eu comprei só uma ponta de cravo. Deixa eu abrir aqui. Diz que ajuda a perder peso. Eu vi no... Ficou fazendo aí no canal. Eu vou colocar esse tanto aqui, ó. Esse tantinho. Um punhado. E também a gente vai usar canela, tá? Aí, esse canela... Esse pau... Essa canela é muito grande. E vou colocar espetuz de canela aqui. Foi caro essa canela, menina. Três e pouco. Aí, meninas. Você vai precisar de uma maçã também. Precisa de cravo, canela e pau e uma maçã. E também vai usar o chá. Chá verde. Vai usar também o chá verde. Mas não tem o chá verde. Aí, mas pra cozinhar esse chá, a gente vai usar já a maçã pinicada. O chá vai ser por último. Depois que frever, você vai colocar aí só pra evaporar. Aí, meninas. Eu cortei, ó. A maçã e agora eu vou botar pra frever. Por último, a gente vai colocar o chá, tá? Tem que ser chá verde, mas eu não tenho. Eu vou colocar o chá aqui. Carmovila. Ô, é pra doce. Eu tenho esse aqui, ó. Eu vou usar esse. Quando estiver pronto, eu vou colocar dois chácezinhos aqui do lado. É isso. Agora eu vou levar pra ferver. Agora eu vou passar um cafezinho pra nós tomar, né? Vou coar. Coloco duas colheres. Cabo no café, mas tem mais ali. Eu uso o caboclo, tá? E aí, eu já adoço a água aqui. Você vai colocar aqui, ó. Antigamente, eu colocava na água. Só que as minhas amigas, lá no curso de confeitaria que eu fiz, quando eu cheguei em São Paulo, elas faziam assim. E eu achava mais gostoso. O café era a Gi. E a Jussara fazia também. E a... Não esqueci o nome dela. Ah, eu tô passando um cafezinho aqui. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome da minha amiga. É tanto amigo que eu esqueci. Mas não lembro de alveio. Eu acho mais gostoso o café assim, né? É... Jogando na hora, sem deixar ele cozinhar. Aí, meninas, o nosso chá tá lá, tá? Tá cozinhando. Vou mostrar até pra vocês. O nosso chá. Upi! Ó. O nosso chá tá aqui, ó. Eu nem tampei. Se não vai derramar, deixa aqui. E aí, agora eu vou fazer o omelete. Eu vou dar o remédio a Miguel, que eu deixei dissolver. Pra quem não sabe, é... Miguel tem hipotriodismo. Nasceu com o plano de hipotriodismo. Aí, todo lindinho, antes de café de manhã, ele toma o remédio dele. Aí, como ele não engola, eu dissolvo. Ele tem hipotriodismo, descobriu no teste do pezinho. Por isso que é importante, vocês, mãe, que teve bebê agora. Mesmo com a pandemia, é bom você estar levando a criança, você nascida, pra fazer o teste do pezinho. Que muitas doenças descobrem também o teste do pezinho, tá, meninas? É muito importante. Muito, muito. Você fala, ah, é o exame... Não, o exame de vestido é muito importante. Miguel descobriu no teste do pezinho, que tem hipotriodismo. Eu não tenho. Mas meu irmão tem. Meu irmão, Zadok. Um beijo, maninho. E Miguel também nasceu com hipotriodismo. E também não posso ter mais filho, que corre a chance de eu ter. Ter outra criança com hipotriodismo, tá? Hipotriodismo é que não produz hormônio na glândula. Produz, tipo, ele não produz suficientes, tá? Aí tem que tomar o remédio pra suplir o hormônio. E é isso. Eu vou dar o remédio dele. O nosso café já tá aqui. Agora eu vou fazer o omelete pra mais tomar café. Vou fazer o omelete, tá? Eu gosto de... Eu uso dois ovos. Dois ovos. Aí, rapaz, eu... Eu dou uma mexidinha assim, ó. Aí eu gosto de colocar orégano. Uma pitadinha de orégano. Uma pitadinha de sal também, tá? Uma pitadinha de sal. Não muito sal. E aqui eu tenho queijo. Tenho queijo... É... Queijo mussarela. Faz um tempinho que ele tá congelado, esse queijo. Eu gosto de deixar ele congelado. Aí... Tem vez que eu gosto de colocar... Me fala. A ver. Gosto de colocar um pouquinho. Vou até colocar um pouquinho. Gosto de colocar um pouquinho. Oxe. Gosto de colocar, ó. Meia colherzinha, assim. E a ver. Eu coloco uns potinhos. Pronto. Só que eu vou fazer pra mim. Eu vou fazer também pra Miguel. Ele quer. Eu esqueci de tomar uma madeira. Depois ele tomou o bimbo, meninas. E é isso. Agora eu vou fritar ela. Fritar não, né? Assar, sei lá. Meninas, eu acho que eu vou amar esse chá. Porque tá um cheiro tão gostoso de canela cravo. Eu amo canela cravo. Ainda mais a combinação perfeita. É maçã. Minha filha. Essa água aqui eu vou tomar todinha, viu? Eu tô achando. Porque pensa no cheiro que tá aqui em casa. Uma delícia. E aí, agora vamos fazer nosso ovinho, né? Omelete. Eu tô usando um azeite. Um fiozinho de azeite. Bora, bora. Foco no emagrecimento. Aí, meninas. Eu coloco o ovo. Tá? Aí, eu gosto de dar uma mexidinha assim, primeira. Porque só tem dois ovos aqui, né? Menina, ficou pronto o meu omelete. Não liga que ela quase queimou. Porque meu tripé deu um... Desmontou aqui. Aí, caindo no celular. Eu tive que ajeitar. Ó, quase queimou. Aí, aqui tá o nosso chá, ó. Tá vendo? Aí, eu já vou desligar. Eu deixei. Acho que tem uns 20 minutos aqui no fogo. Agora, eu vou desligar. Desliguei. E vou colocar dois chacejinhos de chá. Eu vou usar isso aqui. Esse chacei aqui mesmo. Não tem um chá verde. Usar isso mesmo. Aí, eu vou colocar, ó. O rapaz. Eu vi o rapaz ensinando. Esqueci o canal dele. Agora, refuso. Olha o nome que ele falou. Que não pode... Colocar dentro. Sei lá como foi. Pra ferver. Senão, coisa... Os benefícios do chá. Aí, eu vou deixar aqui, ó. E vou tampar agora. Ó. Tampei, tá, meninas? Tampei. E agora, eu vou tomar o meu café da manhã. Hum. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Boa tarde, pessoal. Vamos almoçar. Aqui tem um arrozinho integral. Tem um pouco. Tem uma salada deliciosa de alface, cenoura, tomate. É pepino. Aqui tem um pouquinho de maionese, né? Que ainda sobrou do... E é isso, meninas. Se você gostou, vai deixando o seu like, se inscrevendo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.